Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Lique Gás. Pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações da Concepa, nos dias 13 e 14 de junho, terça e quarta-feira, a BR-290...